O povo, olha só, nós estamos aqui com nada mais, nada menos do que ele, o diferenciado governador Brandão do Estado do Maranhão. Bora lá, governador, manda um recalem para o povo de Gonçalves. É isso aí, gente, vim aqui aderir a onda cor-de-roça com essas duas mulheres. Bom, bem, olha só. Vocês podem contar com o meu apoio, não só na campanha, mas depois da eleição, para a gente estar trabalhando nessa cidade. Já temos muitas ações aqui, já no nosso governo, fizemos sistema de abastecimento de água, concluímos e equipamos o hospital, o restaurante popular, a gente está aí. Logo depois que ainda chegou, a gente planteia o hospital, o restaurante popular. E temos muitas coisas para anunciar. A BR-2 do Médio, com a luta, com mais de 30 anos, nós desencadeçamos isso. E agora, a funcionária da estrada, que liga o município de São Júlio, e depois a gente vai continuar, assim como a estrada de Guaradulo Rocha até a BR-2 do Médio. Portanto, o nosso governo é um dos governos que mais trabalhou por essa região, mas eu preciso dessas duas mulheres, gente. Abertura Agora, que a gente vai encarar a unidade da Rechadão, tem esplausos governador. Fala, Aléas Bandão! Mais uma vez aqui em Gonçalves Dias, o movimento de onda rosa, esse movimento de mudança, que está por toda a cidade. Tenho certeza que essas duas mulheres aqui vão sair com uma grande vitória aqui em Gonçalves Dias. E você pode contar, Suânia e Jozia, com a parceria do secretário Ernesto Brandão, com a parceria com o governador Carlos Bredão que eu tenho certeza que nós vamos trabalhar muito com o Gonçalo Dias. Já era! Já era! O governador tem a managem, já era, Guaceba! E aí, governador, é com a gente! É com a gente! Só uma peça contigo para o governador, queria que ele mandasse o mercado para aquele que o governador ajudou a eleger aqui em Gonçalo Dias em 2016, e traiu o governador o prefeito Batioba, que traiu! Quem botou ele na cadeira aqui? Governador, manda aquele recado! Na realidade, a gente construiu essa campanha do Coninho, né? O Coninho, assim, de uma perspectiva de ser vigente, eu consegui trazer o Vadil, né? Para colocar a mulher dele como vice e a gente fez uma grande aliança, né? E lógico, depois a gente continuou no governo ajudando, só que, para a minha surpresa, é que ele tomou do rumo. E o rumo agora vai ser dado pelas urnas. Vamos tomar em prefeitura dele. Aê! Ei! Ei, 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 ei! Isso aqui é o governador, não vai dar pra mim! Já era, processada! Já era! Já era, processada! Já caminho! Brandão, já o torno da parte! Com as mulheres! Vamos lá, vamos lá! Está aqui o Leves Cartão, o Matão! Está ali o Marcelão, está aqui o Roleãsca! Esse Roleãs é denominadinho, ele é diferenciado! Esse aqui nem se fala, Brandão. Tamo junto nesse lado.